Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriarte Sem Crochê. Você que tá chegando agora, que ainda não conhece meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações, tá? Deixa já o teu like aí pra fortalecer aqui meu canal, porque eu posso trazer mais vídeos, mais novidades pra vocês. E hoje eu trago passo a passo desse lindo, dessa linda, né, tiara de fuchico em crochê. Olha que linda, gente, olha que gracinha. Eu fiz ela, é, os fuchico colorido, você pode tá fazendo em uma cor só. Olha que linda, é uma coisa bem diferente, eu amei o resultado. Vocês podem tá fazendo pra vender, pra presentear, pra sua filha, pra sua netinha. Tenho certeza que as princesinhas vão amar. Olha que linda. Eu utilizei a linha Anne, tá? Sobrinhas, você pode tá utilizando sobras de linha. Eu utilizei aqui em todas as cores a linha Anne. Usei uma mini pérola, usei uma cola pra tá colando e uma argolinha, aliás, um arco de plástico aqui, ó. Desses bem baratinhos aí, que a gente encontra em lojas de artesanato. Olha que o resultado, eu amei. Espero que também vocês tenham gostado. É bem diferente, é um modelo bem diferente. E é bem lindo. Espero que vocês gostem. Vamos lá, o passo a passo? Pra fazer essa tiara de fuchicos em crochê, eu vou tá utilizando um arco, ó, de plástico, como esse aqui, tá? Ele é bem baratinho, você encontra em lojas de artesanato. Eu já envolvi ele com crochê, olha. Se você ainda não sabe como envolver o arco com crochê, eu vou deixar o link de outro aí que eu fiz, tá? Já tem um passo a passo, então, acho que não há necessidade de fazer o passo a passo novamente, tá? E vou tá precisando de oito fuchicos de crochê. Eu vou fazer colorido, ó. Eu utilizei o azul bebê. Esse laranja aqui, aliás, é amarelo bebê. Esse amarelo ouro. Esse mesclado aqui, ó. Azul caneta. Esse vinho aqui. E esse aqui, tá? Eu tá utilizando colorido. Mas vocês podem tá fazendo de uma cor só, em duas cores, aí vai da preferência de vocês, tá? Eu vou utilizar a linha Anne. Todos aqui é linha Anne. O bom é que você pode tá utilizando sobras, tá? Porque gasta pouquinho linha. Aí você pode tá utilizando as sobras de linha. Eu vou fazer aqui uma... Um fuchico aqui. Não sei se você sabe fazer. Eu vou fazer aqui um pra vocês. Aqui no meu canal eu já tenho um... É... Um porta... Aliás, dois portas. Porta pano de prato com fuchico. Que é da corujinha e outro da flor. Aí vocês que ainda não conhecem, vou tá fazendo aqui o passo a passo pra vocês, tá? Deu um nozinho aqui. Agora eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui na primeira aqui, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Aliás, perdão. Três laçadas na agulha. Vamos trabalhar agora com pontos triplos. Vou vir aqui, ó. No anelzinho aqui, ó. Tiro uma. Tiro duas. Tiro três. Tiro quatro. Novamente, três laçadas na agulha. Venho aqui, ó. No anelzinho. Vou fazer novamente outro ponto alto triplo. Tiro uma, tiro duas, tiro três, tiro quatro. Três laçadas na agulha. Venho aqui no espacinho. Vou fazer outro ponto alto triplo. Tiro uma. Tiro duas. Tiro três. Tiro quatro. Três laçadas na agulha. Volto aqui novamente. Vou fazer outro ponto alto triplo. Tiro um. Deixa eu puxar aqui o meu fio que tá prendendo. Novamente, três laçadas na agulha. Venho aqui, ó. Ponho aqui. Tiro uma. Tiro duas. Tiro três. Tiro quatro. Três laçadas na agulha. Venho aqui novamente. Tiro uma. Tiro duas. Tiro três. Tiro quatro. E essa sequência, pessoal, vamos fazer por toda a volta. Por 18 vezes, tá? Vão ser 18 pontos. Isso aqui já equivale a um ponto, tá? Essas correntinhas aqui. Vou concluir aqui os meus. Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês. Eu já fiz aqui os 18 pontos altos triplos. Agora, eu venho aqui, ó. Na primeira correntinha aqui. E finalizo com ponto baixíssimo. Ó. Ficando assim. Agora, eu vou subir duas correntinhas. Vou dar laçada na agulha. Venho aqui no próximo ponto alto triplo. Vou fazer um ponto alto incompleto. Agora, eu venho e puxo tudo. Dou a laçada na agulha. Venho aqui no próximo ponto alto. Vou fazer um ponto alto incompleto. E no próximo outro ponto alto incompleto. Agora, eu venho e puxo tudo. Dou a laçada na agulha. Venho aqui pro próximo ponto alto. Vou fazer um ponto alto incompleto. e vou pro próximo fazer outro ponto alto incompleto, agora eu venho e puxo tudo. Agora, vamos fazer de dois em dois, tá? Até o final, venho aqui no próximo ponto alto triplo, faço um ponto alto incompleto, venho aqui no próximo, faço outro ponto alto incompleto, agora eu venho e puxo tudo. Venho aqui no próximo ponto alto triplo, faço um ponto alto incompleto, E aqui no próximo, outro ponto alto incompleto. Agora, eu venho e puxo tudo. E essa sequência, a gente vai fazer até o final, tá? Voltando aqui com vocês, ó. Já finalizei aqui, já fiz o último aqui. Venho aqui no primeiro aqui, ó. E fecho com ponto baixíssimo. Está concluído aqui o nosso fuchico em crochê. Olha que gracinha, olha que lindo. Aqui atrás. Aqui à frente. Agora, a gente corta esse fio. A gente arremata ele. Arremata ele aqui por dentro. Está pronto aqui o fuchico. Bem fácil de fazer. E olha o resultado que fofinho que é. Agora, pessoal, a gente vai estar colando aqui no arco aqui, né? A tiara. Uns falam arco, outros falam tiara. Aí, não sei como é que fala aí na sua cidade, tá? Então, eu vou tirar a medida aqui, ó. Três dedos, tá? Três dedos. Aí, eu vou estar colando aqui. Vou fazer uma sequência aqui de cores. Vou fazer um amarelo claro. Depois vem o outro mais escuro. Aí, vem um outro, assim. Vai ser uma sequência de cores. Mas aí, vocês fazem aí da preferência de vocês, tá? Tirar aqui a medida aqui certinho. Vou estar usando essa cola aqui, que eu sempre uso nos meus trabalhos. Mas aí, vocês podem estar utilizando a cola da preferência de vocês, tá? Vocês gostam de usar a cola quente. Aí, vai dar a preferência de vocês. Aí, eu venho colando aqui, ó. Cola aqui. Aí, vem um outro aqui. É importante que você deixe bem abertinho aqui o fuchico, tá? Bem certinho. Pra que o trabalho fique bem bonito. Aí, você vem aqui bem do lado aqui, ó. E cola. Deixa bem certinho aqui. Aí, vem na outra cor. Olha como tá ficando. Olha que lindo. Olha que gracinha. E assim, pessoal, a gente vai fazer aqui por toda a volta, tá? Até chegar aqui na altura aqui também, aqui, ó. Tá? Na mesma altura. Olha como tá ficando. Eu vou colar aqui os meus, tá? Vou deixar secar um pouco. Aí, daqui a pouco, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês. Pessoal, olha só. Já concluí aqui a minha tiara. Olha que gracinha que ficou. Olha que linda. Eu coloquei aqui uma mini pérola aqui no meio, ó. No centro. Mas, se vocês preferirem não colocar, não tem problema. Olha que linda que ficou. E eu coloquei aqui no meio, ó. E eu tinha falado pra vocês que eu ia usar nove, oito fuxicos. Aliás, eu tive que usar nove, tá? Olha só. Três, seis, nove fuxicos. Olha que lindo que ficou. Olha que gracinha. Olha, eu amei. Amei o resultado. Espero também que vocês tenham gostado. É um modelo bem diferente. Modelo bem rápido também de confeccionar. Minha pérola aqui ainda não colou direito. Olha que gracinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o teu like aí. Faz um comentário. Compartilha com as amigas, tá? Se você quer não se inscrever no meu canal, se inscreve e ativa o sininho. Pra você ficar por dentro de todas as notificações, tá? Vou finalizar aqui, tá? Pessoal, fiquem todos com Deus. E até o próximo videoaula. Bye, bye.